O MST joga muito errado estrategicamente porque exatamente por essa afinidade de pautas, de defesa da esquerda em relação a questão das terras, o MST faz o discurso que aqueles que criminalizaram o movimento gostariam que fizesse. Ou seja, um movimento social nascido da base que tem suas reivindicações absolutamente justas, legítimas, levaram muita pancada da extrema direita aqui no país que tentaram criminalizar a todo custo o movimento, não tinham acesso a reforma agrária, passaram a ter. Tem hoje um governo que tem, de certa forma, parceria e afinidade com as pautas e ao invés do MST buscar as suas reivindicações, a execução de suas propostas nos locais certos, que na minha opinião são o Palácio do Planalto, né? Cujo presidente da república, mais de uma vez, em mais de uma oportunidade, já colocou inclusive o boné do movimento sem terra. O INCRA, que é o órgão responsável tecnicamente e oficialmente pela realização dos processos, dos procedimentos que culminam com a reforma agrária, né? Com os processos de desapropriação das fazendas e aí o MST faz certo aqui, por exemplo, quando ocupa a sede do INCRA. Lá sim, é pra ocupar a sede do INCRA, é o órgão responsável. Quando ele sai de lá e anuncia invasão de terras, ele passa a cometer crimes, porque a invasão de propriedade privada é crime no Brasil e mesmo que o movimento seja legítimo, a invasão termina criminalizando as suas atividades. É um erro estratégico e que prejudica bastante, inclusive a própria imagem do movimento. Você falou na invasão do INCRA aqui de Natal, ontem 300 militantes dos sem terra fizeram uma caminhada até a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, aqui em Natal, e ocuparam o prédio. Eles pretendem permanecer lá por tempo indeterminado. Segundo, organizadores do ato, as famílias estão lá solicitando regularização dos assentamentos e que mais? Deixa eu ver aqui, regularização dos assentamentos e a defesa da reforma agrária. Parece que é isso, né? Regularização dos assentamentos e incentivos para a desapropriação de terras que não cumprem a função social. Além do INCRA de Natal, vários outros INCRAs, em vários estados brasileiros, também estão sendo ocupados. É uma forma de chamar a atenção. Ontem a gente estava comentando, quando demos a notícia da invasão do INCRA de Alagoas, que essa seria a forma correta de pressionar o governo. Invadir as sedes do INCRA. Na minha opinião, sim. A pressão certa. Agora, invadir propriedades privadas, isso daí é ato criminoso, sim, e é indefensável. E outra coisa, viu, o movimento aqui no Rio Grande do Norte, que já anunciou que vai invadir, a partir da próxima sexta-feira, 11 terras, não disse que terras são essas. Até porque se dissesse, os proprietários iriam se proteger com todo direito, porque a defesa da sua propriedade é legitimamente assegurada, inclusive constitucionalmente assegurada. Então, eles disseram que vão invadir 11 terras, que faz parte de uma ação coordenada em todo o país, para, além de cobrar as desapropriações, protestar contra o agronegócio. Gente, essa segunda reivindicação é tão absurda quanto as próprias invasões de propriedades privadas. Você vai protestar contra o agronegócio? O que gera o alimento para a população? É, o MST também gera alimentos, eles têm distribuídos pelo Brasil várias... Não tem nem como comparar. Não, eu sei, mas eu não estou comparando, eu concordo, acho que não deve se colocar contra o agronegócio. E também sou contra a invasão, obviamente, de propriedades privadas. Eu acho que o MST, ele deve agir da forma como está agindo neste momento, nessa fala que a Ana colocou, de estar protestando nesses locais públicos, que são responsáveis diretos para que o INCRA, aliás, para que o MST pressione o INCRA também a resolver essa questão da reforma agrária e o próprio governo. Eu acho que essa intensificação desse movimento é justamente porque tem o apoio do governo federal para que haja essa reforma agrária. Então, é uma forma que o MST tem, neste momento, de intensificar isso. Eu estava vendo aqui, por exemplo, o Stedley, ele disse o seguinte, mobilização popular, manifestações, vigília, marchas, ocupações de latifúndio improdutivo ou de terras públicas. Mas isso aí é que foi a que ele se referiu. Ele não se refere à propriedade privada. Então, no momento em que o MST, que é um movimento legítimo, é um movimento que também procura atender o que está constitucionalmente já debatido, e que é um direito, que é essa questão da reforma agrária, que as pessoas têm o direito a ter as suas terras, ele é correto enquanto ele está agindo da forma legítima e correta, ou seja, não invadindo propriedade privada. Do momento em que se invade a propriedade de outra pessoa, que é produtiva, aí eu realmente tenho que condenar. Em algumas situações, isso pode ter ocorrido, mas não é a gente que vai dizer se é produtiva ou não a terra, né? E nem o proprietário daquela fazenda ou daquele latifúndio. Quem diz isso é o INCRA. Através de critérios técnicos. Através de critérios técnicos e também a justiça é quem vai definir isso, né? Então, se o MST, de forma direta ou proposital, invade uma terra privada, ele está cometendo um crime. Enquanto não faz isso, ele está em todo o seu direito de procurar pressionar o governo para que haja essa reforma agrária e acho que ocupando o INCRA, ocupando esses espaços públicos, isso seria o ideal, né? Mas eles... Olha... Diga, doutor. Não, eu quero só complementar isso aí, porque veja só, a história do MST, ela já não permite mais esse tipo de coisa. Quando eu falo da história, é que quando esse movimento surgiu, ele foi já de imediato criminalizado, não existia luta pela reforma agrária no Brasil, os donos de terras, dos grandes latifúndios, se sentiam, muitas vezes, se apossavam das terras e se sentiam proprietários e não dividiam aquilo com ninguém. Reforma agrária era um tema absolutamente proibido de falar diante de qualquer governo. Esse momento lá atrás, o MST precisou fazer essas invasões porque de lá eles só saíam com o processo sendo feito para que a reforma agrária fosse encaminhada. Aí sim, naquele momento, inclusive chegou uma coisa curiosa em alguns momentos lá pra trás, que os proprietários de terra era que puxavam o MST para invadir as suas terras, porque somente dessa forma eles conseguiam vender, conseguiam fazer a negociação com o INCRA e se davam bem com isso. Porém, foi um momento, cada movimento é uma história, cada movimento é uma circunstância. O momento lá atrás foi necessário isso, pra esclarecer o que significa reforma agrária, que até hoje tem gente que acha que é pra tomar terra de quem tem terra, não se toma terra de ninguém. Se divide, se socializa a terra, se universaliza a terra de maneira que o proprietário receba por aquilo, e aí sim a reforma agrária só acontece, não é tomando terra de ninguém, é pagando pela terra e dando a quem não pode pagar. Então é uma pauta absolutamente social, legítima, justa e merecedora de aplauso. Porém, quando o movimento pega um governo que é afinado e sai do INCRA, sai dos ministérios que poderiam resolver essa situação e vai pra invasão, como se a gente estivesse recomeçando todo o movimento de 10, 20, 30 anos atrás, aí perde totalmente a razão. Vai dar o disco. Invadiu a terra privada, né? Exatamente isso. Não movimento de rua, movimento de rua. Estão invadindo terras privadas e produtivas. Se não, estão invadindo. Mas quem diz isso não é a gente que diz que se está invadindo a terra, se a terra é produtiva, não. É o INCRA quem vai fazer esse tipo de análise. Isso aí é público e notório. Invadiram fazendas da Suzano, maior produtora de celulose e papel do país. Uma grande indústria que utiliza as terras para plantar as árvores que vão se transformar em papel. Isso é uma terra produtiva. Mas você sabe que eles invadiram aquela terra da Suzano porque houve uma quebra de acordo entre a Suzano e o MST. Então, por isso que houve aquela invasão. Não estou dizendo que está correto ou não. Eu apenas estou colocando os fatos, né? Eu, pessoalmente, sou contra, obviamente, a invasão da terra de alguém, né? Que produz, que é a terra produtiva. Já há registros de várias invasões de fazendas que destruíram as fazendas, que queimaram máquinas, que mataram gado, mataram os animais da fazenda. Isso daí está estampado em todos os veículos de comunicação em nível nacional. Então, não tem como você negar que o MST invade terras produtivas e terras que não estão ali à disposição para a reforma agrária. Agora, é muito estranho, né? Que o MST, tendo todo o amparo do novo governo, estando afinado, né? Recebendo ali todo o avaldo. E foi o governo que fez a reforma agrária. Volte a promover esse tipo de movimento de invasão de terras privadas. É verdade, é estranho. Porque se no governo anterior eles não tinham apoio e a gente não viu invasões, né? Não se justifica agora com o governo que se diz, né? O governo que apoia os sem terra, eles estarem promovendo esse tipo de coisa para preste ou com a desculpa, com o argumento de estar pressionando o governo. Eu entendo que essa pressão, ela acontece nesse momento exatamente porque se trata de um governo que apoia essa questão social, né? É para fechar o Palácio do Planalto. É para ir para lá os sem terra e ficar lá na frente, lá no Palácio da Alvorada. Como está fazendo aqui no INCRA. No INCRA é para ocupar todas as sedes dos INCRA. Todas as sedes podem ocupar tudo. Mas ocupar, invadir propriedade privada perde totalmente o respeito, inclusive, de parte da sociedade que vê a reivindicação justa e legítima. E termina reacendendo aquele discurso de criminalização do movimento. Porque, na verdade, o movimento só nasceu e hoje nós temos, inclusive, aqui no Estado, assentamentos produtivos justamente porque nós tivemos esse trabalho feito lá atrás. E a reforma agrária precisa voltar a acontecer, mas tem que ser da forma correta. Só para fechar o meu ponto de vista, eu acho que a gente, às vezes, nós mesmos, a imprensa, às vezes, ela criminaliza antecipadamente o movimento. Ela antecipadamente afirma que aquela terra é produtiva ou etc. A gente precisa esperar o respaldo técnico disso para poder fazer esse tipo de afirmação. Quem tem que esperar é o MST antes de invadir. Não quem está defendendo a propriedade privada. O MST, ele diz que está invadindo, eu acabei de ler o que o Sted lhe disse, ele não fala de terra produtiva. Ele fala de outras questões que eles têm o direito de fazer, sim. Se ele invade uma terra e o proprietário dessa terra questiona que a terra é produtiva, aí é uma questão técnica. Não é a gente que vai dizer que é uma terra... Não, essa terra, essa fazenda é produtiva. Porque o dono da fazenda está dizendo que é produtiva. Tem que ter uma questão técnica por trás disso para que se analise. Deixando bem claro que eu sou contra a invasão de propriedade privada. Eu concordo com o Túlio e com o Ana. Eu acho que o movimento poderia tentar evitar ao máximo as ocupações de terras, por exemplo. E fazer essas ocupações em locais específicos como o INCRA, como o Palácio do Planalto. Né? Esses locais em Brasília, né? Para chamar a atenção do movimento. Porque evita esse tipo de discussão, esse tipo de criminalização antecipada do movimento. Porque a maioria das pessoas, elas não têm conhecimento específico sobre esse assunto, né? A gente também, a gente fala aqui, mas a gente não sabe a questão técnica que envolve tudo isso, né? Existe também a questão jurídica por trás, né? Então é preciso ter um cuidado ao analisar, ao não criminalizar imediatamente o movimento e até mesmo a invasão de determinadas propriedades, né? É só esse para fechar o meu ponto de vista.